Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, um fake estranho e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Minecraft O filme E bem pessoal, estamos aqui com o nosso episódio número 50 Caraca, episódio número 50 Mano, caraca, eu acho que essa daqui vai ser a maior série do canal galera Muito obrigado a todo mundo Mano, continuando por causa de vocês Porque vocês curtem pra caramba ela Então se você realmente gosta de Minecraft ou filme galera Quero ver mais e mais e mais e mais vezes aqui Por favor, já deixa aquele like Vou ver aqui embaixo que é super importante, beleza? Bom, na época passada a gente falou Nossa Wolf, você tinha 64 Luke Blocks Como você fez isso? Não sei o que Galera, é... Pra começar Além de fazer as Luke Blocks com ouro, redstone e pedra Se eu não me engano, né? Ó, deixa eu pôr aqui, ó Luke, Luke Blocks, ó Ouro e um dropper, velho É muito simples de fazer Ainda mais que o caso Ele tem um negócio que duplica minério, galera Então, mano, é muito fácil, entendeu? Então, velho, nada a ver esse negócio que eu tava falando, entendeu, velho? Então fiquem bem de boa aí pra... Fiquem bem de boas que nada aqui Que a gente faz... Tudo que a gente faz aqui é na mão, entendeu? Deixa eu ver o que tem aqui Vou pegar isso daqui Vai que depois é importante pra nós, né? Beleza, tem alguma coisa aqui também ou não? Não, não tem Beleza Bom, o pigman tá no servidor Uh, lalá, o pigman Deixa eu ver se a portal ganda dele tá conectada com a minha Opa Opa Uou A gente tem acesso livre à base dos caras, galera Uou Boa 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 Boa, 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 boa Bom O que eu quero fazer no episódio de hoje, galera? Eu quero ter alguns superpoderes Você me pergunta Wolf, como assim superpoderes, cara? Bom Tem alguns pets aqui, pessoal Que dá pra você superpoderes, né? Por exemplo O do Enderman Ele vai ser tipo uma Pérola do Enderman Só que tipo Toda hora você vai poder usar, entendeu? Então ele é muito bom, velho É o Enderman pet Como que a gente faz? Com call nugget Com diamante Com ouro E com uma obsidian nugget Bom, deixa eu ver aqui Ó Alto teleport When Health is low Você tem o alto teleport Quando a sua vida está baixa, entendeu? Favorite food Obsidian nugget Beleza Bom, vamos ver esse daqui Immunity Explosão Ó A gente pode fazer Que a gente fica imune a explosões O que a vaca faz? Remove Ela remove as poções negativas Sem precisar de leite Hum, entendi A ovelha Give Me dá o Lã, tá Não quero isso Bônus Também não quero isso Give your eggs Também não quero Também não Scare Mano, eu quero coisa bom, mano Tipo, vamos ver Do Iron Goal Vamos ver Eu tenho o shield Opa Isso daqui eu vou fazer também Como que faz Isso daqui Opa Vou fazer também Vamos ver isso daqui Enchantment Enchantment Também não quero Ahn Playdisc Inventário Não Vamos ver isso daqui Secret Life Hum, isso daqui é legal Resistência, hein Isso daqui é legal De resistência Beleza Vamos ver isso daqui Summon Minions Hum, isso daqui foi o que o O Imi Usou pra mim me matar Aquela hora, né Beleza Ahn Beleza Mano, vamos fazer vários Então, vai Vamos fazer o máximo Que a gente conseguir fazer Vai Eu queria só um Que desse do Witcher Faz o que Emune Witcher Effect Sleep Open Open Ahn Beleza Bom Eu quero fazer de começo Aqui, galera O do Teleport O do Teleport É muito bom O do Shots Fireballs O do Ghastly Pode ser bom também A gente ter Jump Boost Hum Isso daqui pode ser bom Também, hein Hum Eu quero fazer isso daqui De sumar Minions Como que faz os Minions Obsidian Nugget Lápis Nugget Beleza Eu preciso de diamante O básico, né Deixa eu ver Eu já tenho diamante aqui Mamma Mia Mamma Mia Mamma Mia Ó, eu tenho 12 diamantes aqui Beleza Bom Vamos lá começar então A fazer isso daqui Eu preciso de ouro também Deixa eu transformar Esse ourinho Em ouro mesmo Vamos fazer primeiramente Do Enderman, galera Eu só não entendi Tipo assim Que eu tenho que dar comida Pra eles, entendeu Eu só não entendi Isso daí certinho Entendeu Bom Tá, eu preciso de carvão Eu tenho carvão aqui Aqui não tem Aqui tem um pouquinho De carvão Beleza Deixa eu fazer aqui 9 Call Nuggets Enderman Pet Então eu preciso de uma Obsidian Aqui, Obsidian Faz aqui também Beleza Bom Você coloca aqui Parece que você coloca aqui também Duas barrinhas aqui do ladinho, né Coloca o diamante aqui no meio E coloca isso daqui Boa, galera Olha lá Olha que da hora É o que, maluco Vamos ver É só mirar, será? Nossa Mano, muito bom, velho Isso daqui vai ser muito útil na guerra Juro, velho Vai ser muito útil Deixa eu gastar mais uma aqui Nele só pra... Olha Que coisa massa Velho Que coisa louca, velho Olha isso Ah, se eu tiver a comidinha no meu inventário Eu posso usar ela à vontade, né Caraca, o que ele come aqui? É, Obsidian Nugget Olha, ele tá comendo mesmo Obsidian Nuggets Por exemplo Vamos ver Aqui Oi, isso aqui na base do casão Olha que era lá na minha Fum Uou Que louco, mano Que louco Na moral, velho Muito massa, velho Muito massa Muito massa Curte, velho Curte Muito massa mesmo, velho Na moral Beleza Bom Já temos um aqui, então Né Bom, vamos fazer aqui outro, então Health Vida e regeneração Esse daqui deve ser bom, hein Hum Hum Gostei Gostei Teleport to Nether Não Não quero esse Hum Slow Time Deixa o tempo devagar, será? Ah Calma Slime Dead Não dá pra fazer Pingote Dead Hum Tá Vamos fazer esse daqui também, ó Obsidian Nugget Lápis Lazuli Nugget Tá Tem lápis Lazuli? Tem lápis Lazuli? Não Não tem lápis Lazuli Deixa eu ir ali Deixa eu ir ali Ver se a galera tem um lápis Lazuli aqui Pra me emprestar, né, velho O Pigma ainda tá no servidor aqui Deixa eu ver se o Poker tem O Poker não tem Deixa eu ver se o Kazion tem um lápis Lazuli do Bamba Pra me emprestar pra nós, né Porque aqui na nossa vida, galera A gente pode pegar tudo um do outro A gente tem essa liberdade aqui pra fazer isso Putz, o Kazion não tem, velho Putz, velho Caraca, moiou, galera, velho Nenhum de nós tem lápis Lazuli Deixa eu ver se a Miss tem, velho Deixa eu ver se a Miss tem ali Ixi, fui muito longe Beleza, cheguei Vamos ver aqui Vai nisso Fala que tu tem um lápis Lazuli Fala que tu tem um lápis Lazuli, por favor Por favor, Miss É Parece que ninguém tem nada Eita Tá Eu vou no Nether, então, velho Pegar isso Porque É a minha única opção, né Minha única opção Deixa eu ver Ali Beleza Bom, vamos entrar aqui no Nether Blue Skin Também vou Pum Pum Chegamos no Nether Beleza Isso daqui Ah Já achamos Já achamos Tá Calma Vamos ver se a gente acha um pouquinho mais Porque eu acho que dois não vai ser suficiente, velho Eu acho que dois não vai ser suficientes Daqui é Nether Lead Isso daqui é o que? Nether Mithril Mithril Team R Ó, aqui deve ser lápis Lazuli também, ó Lápis Lazuli Beleza Beleza Pegamos já Pegamos Boa Boa, 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 boa Bora voltar pra casa lá pra fazer os negocinhos Calma Entra aqui Vamos lá Vamos lá Mano, agora eu vou ter super poderes, mano Eu vou ter super poderes, mano Na moral, velho Aqui Beleza Cadê minha casinha? Ali O bom é que ele é instantâneo, galera Posso usar, tipo Quantas vezes eu ficar Quantas vezes eu quiser, tá ligado? Caraca, é muito bom isso, velho Gostei Pra caramba, velho Na moral Na moral Gostei pra caramba, velho Beleza Bom Qual que eu queria fazer De sumonar a coisa, né? Beleza Bom, primeiramente Tenho que compressar aqui o negócio Não, é macerar, né? É macerar Macerar o negócio aqui Vamos ver se vai Vai, 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 vai Lápis, Lazuli Vai, vai, vai Macera Macero, macerão Tô ganhando de Lá, na mão Macero, macerão Vai, 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 vai E... Vai, 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 vai Beleza Lápis, Lazuli, Nugget Será que se eu fizer assim O Dust ele vira o negócio Pera, deixa eu procurar aqui Lápis Dust Dust Calma, calma, calma Aqui, lápis, azul e Dust Pra mim, transformar ele em Lápis Lazuli, calma Como que eu faço? Transformar ele em lápis Lazuli Será que eu não vou conseguir transformar ele em lápis Lazuli Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver se vai Vamos ver em que ele vai transformar Acho que ele vai transformar naquele Quadradinho, se duvidar, velho Vai, 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 vai Tchananana É É o que eu imaginei Beleza, eu vou deixar aqui, galera Vou fazer o seguinte, então eu vou minerar um pouco de lápis Lazuli, galera Galera, galera E quando eu minerar, eu volto Então daqui a pouquinho, eu volto Bem, galera, já peguei aqui o lápis Lazuli, vamos voltar aqui pra nossa casinha Foi fácil deixar Porque, olha aqui, galera Como que foi fácil de se encontrar, velho Olha isso daqui Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês não ficarem achando coisas de mim, ó Olha isso daqui Olha isso daqui Peraí Sobe Sobe Aqui, galera, ó Mano, olha isso daqui Olha isso daqui, galera Foi muito facinho de se encontrar, tá ligado? Ó, aqueles baús aqui também, ó, pessoal Olha isso daqui Esses baús aqui, eles estão cheios de coisa, ó Lápis Lazuli aqui Mais lápis Lazuli aqui Entendeu? Então tem muita coisa aqui pra gente, galera Ai, achei que eu ia cair lá embaixo, velho Na moral Vamos voltar lá pra dentro, então, velho Ai Ah, vamos matar já de uma vez, vai Tchau Olá, não deixa eu morrer Que da hora Que da hora Deixa eu dar um barraqueio aqui Beleza Beleza Aqui, mano Eu gostei muito desse pet Vocês não estão ligados Deixa eu fazer um pouco aqui de comidinha pra ele Pra ficar aqui no meu inventário, né Beleza Bom Vamos fazer aqui, então Vai Pet Pet Aqui Eu vou colocar Mano, eu espero que você precisava de um negócio, tá ligado? Um nugget Aqui no meio Caraca, meu inventário tá lotadíssimo, velho Meu inventário tá lotadíssimo Deixa eu colocar aqui algumas coisas que eu não vou utilizar no momento, velho Isso, 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 isso Isso, 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 isso Vou precisar aqui Obsidian nugget, diamante ouro Beleza Aqui 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 Ah, mano Deixei meus ouros ali É o que, maluco? É o que, maluco? Beleza Aqui 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 E aqui Boa, galera Fizemos O food dele é lápis lazuli nugget Então Vamos ter que ter bastante lápis lazuli nugget aqui com a gente, hein, galerinha Bom Vamos testar aqui, velho Vamos lá O que ele fez, mano? Mano Mano, eu tô ouvindo uns barulhos esquisitos, velho Caraca, que bagulho bizarro, velho Tô com medo disso Na moralzinha, eu tô com bastante medo Bom Vamos fazer mais um que a gente quer fazer, velho Teleport to nether, não quero Slow time Save Eu queria fazer isso daqui, mas eu não consigo, velho Fire e resistência Eu posso andar na lava Daí É bom isso daqui também, hein Bora fazer isso daqui também, vai Headstone 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 Como que faz isso daqui Um ouro nugget Um gold nugget Aqui 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 E aqui Boa Fizemos mais um aqui, galera Agora a gente pode andar na lava, velho Qual que é a comida dele aqui? Vamos ver aqui Caraca, agora eu tenho Fire e resistência Dois Caraca Muito bom, galera Bom, eu vou fazer vários e vários Isso daqui, galera Pra ficar bem forte, velho Bem forte mesmo Porque eu não quero, velho Eu queria aprender as bruxarias também Ainda não estudei o mod Das bruxarias Mas, mano Eu vou ficar super forte, galera Então, mano Fiquem tranquilos, mano Porque a galera tá falando aqui Ai, vocês vão perder frente aqui Galera, confia que a gente vai ficar forte, velho Confia que vamos ficar super fortes Beleza? Mas, então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like E o favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu vou ser mais três vídeos no canal Então, convém aqui no canal Confundir, beleza? Que é nóis Um beijo Um abraço E Fui